Alô Gasson 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 Desejo é vida longa pra quem não quer viver o bem Mas combina diferente, mas não deseja ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer viver o bem Alô, negão cató, rei da atuada Alô, meu parceiro Felipe, galera de Bonitiba, Aranhão Isso é garoto, rapaz, vambora Eu vou amar quem me ama, esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia, que o importante é ser feliz Não quero ressentimento, guarda ódio e nem rancor Quero meu coração puro pra ser feliz do amor Na vida não levo nada, então pra que viver assim? Desejando o mal pro outro, querendo ver o seu fim Mas combina diferente, mas não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer viver o bem Mas combina diferente, mas não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer viver o bem Alô, meu parceiro Chaga Bibi Galera do Barco do Baní, todo mundo é caro Mas olha aí, óbvio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Agora Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Bebê Tudo só por ter, tudo por você ingrata Eu vou beber até o mais seu de ir Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Tudo só por ter, tudo por você ingrata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Tudo só por ter, tudo por ter, tudo por você ingrata Calma aí, bacana Eu vou cair na bagaceira, vou beber pra ser friseiro Vou dançar a noite inteira até o dia amanhecer Vou cair na bagaceira, vou beber pra ser friseiro Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Tudo só por ter, tudo por você ingrata Obrigada Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Na bebida até o mais seu de ir Tudo só por ter, tudo por você ingrata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Tudo só por ter, tudo por você ingrata Ingrata E eu vou cair na bagaceira, vou beber pra ser friseiro Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Vou cair na bagaceira, vou beber pra ser friseiro Dançar a noite inteira até o dia amanhecer Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Tudo só por ter, tudo por você ingrata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça E curtir a pegada do jefe Caracinho do forró Só me viro a puro, tá lento, crescendo Só na mãozinha do alto, que tá enlouquecendo Essa me viro a puro, tá lento, crescendo Só na mãozinha do alto, que tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Vida na cachaça, não fica de gosto, não é nada Não fica de vida Estuda na vida, toda dela vira dançarina Doida pra cinta Doida pra cinta Doida pra cinta Doida pra cinta E essa menina é o puro, tá lento, crescendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá indo crescendo E essa menina é o puro, tá lento, crescendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá indo crescendo Joga a mãozinha, ela gosta de bailar Joga a mãozinha, ela gosta de bailar Vida na sala, no vídeo, ele passa a rebota e vem linda Escuta a batida, donada, ela virá, eu não sarei Ah, doida pra sentar Doida pra ligar Doida pra sentar Doida pra sentar Olha aqui, doida pra sentar Doida pra sentar Aí é pra recordar, papai Te amar é bom demais, sem você não sei viver Você é todo meu céu, minha estrela é você É um ponto, é uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você Eu amo você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo 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 eu Eu amo você Que é grande a dor, que está no meu peito Aceito a solidão, mas não demore não Eu estou sofrendo, vai lá, vai lá O antiumbio, eu estou chorando O antiumbio, eu estou sofrendo O antiumbio, eu estou chorando Amor, o antiumbio Alô meu parceiro, o rei da pique, só melhor do Maranhão É nosso papai Meu parceiro Matheus, política pista Chama na pegada do garoto papai É pra dançar com a labir Alô galera de Paralpeba Galera de Brasileiro Pará Vem na pegada do GF que eu estou chegando Chama papai O amor de tudo por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Fica fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Vem na pegada do mim, onde quer falar Só eu com você, só eu com você E não há nada pra comparar O meu coração, cheio de paixão Vem na pegada do mim, onde quer falar Só eu com você, só eu com você Amar assim, não há nada pra comparar Vem na pegada do meu coração, cheio de paixão Vem na pegada do meu coração, cheio de paixão E o amor de tudo por você É o maior e mais lindo que existe E não há nada pra comparar Sempre fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Vem na pegada do mim, onde quer falar Só eu com você, só eu com você E não há nada pra comparar O meu coração, cheio de paixão Vem na pegada do mim, onde quer falar Só eu com você, só eu com você E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Só eu com você, só eu com você Eu já fiz minha loucura Não consigo entender O que mais que você quer Paguei tudo o que eu amava Só por causa desse amor Oh, 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 só por causa desse amor É nome de Delgelo, meu parceiro desberto Pra cima! Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Abandonei minha cidade Abandonei minha cidade Só por causa de você E o que mais que você quer Não consigo entender Não consigo entender O que mais que você quer Larguei tudo o que eu amava Só por causa desse amor Oh, 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 só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Briguei até com meus pais 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 Abandonei minha cidade Briguei até com meus pais O fato que o homem não quer me escutar Deita cada um trouxo, dá nada pra chorar Tá desesperado, quero não se matar Se o homem não é caro, você não quer enxergar Desenvolvido em seguida, tomar muito arrependida E tu encher na cara, já sei o que vai dar Tá todo mundo velho, e você só perdendo É casco os caras, eu vou ter que falar O seu problema é, o seu problema é, o seu problema é Muita coisa na cabeça E o seu problema é muito, o seu problema é muito, o seu problema tem muita coisa na cabeça O fato que o amigo não quer lhe escutar, vem tacar barrocho, danado pra chorar, danado desesperado, querendo se matar, seu problema claro, você não quer enxergar Vesíduos vão em seguida, e uma mulher fingida, me puxa na cara, eu sei que vai dar E o seu problema é muito, o seu problema é muito, o seu problema é muita coisa na cabeça E o seu problema é muito, o seu problema é muito, o seu problema é muita coisa na cabeça E o seu problema é muito, o seu problema é muito A corrente Alô, meu amigo Deus, e na cultivar Isso aqui é pra recordar aqueles tempos, meu rei E corta, menino Eu não sei mais o que vou fazer Quando ela me chama é pra beber, beber, beber E todo dia vem pra minha cama E só me fala no meu ouvido que me ama Eu não sei mais o que vou fazer Quando ela me chama é pra beber, 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 beber É assim, todo dia vem pra minha cama E só me fala no meu ouvido que me ama E ela pede, bota, 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 bota E ela pede, bota, 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 bota E ela pede, bota, bota, bota E eu vou dançando esse pós E ela pede, bota, 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 bota E ela pede, bota, 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 bota Pela, peste não quer pra beber, beber, beber E todo dia vem pra meia cama E só brigar lá no ouvido que demais E ela pega, bota, 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 bota Bota, bota, bar Teve um copo Deste noco,에서 E ela pega, bota, bota teu Meu PODE SEM Deste noco, estoy E ela pega, bota, 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 bar Bota, bota de amor, de simbolazão Que lhe der a pé, bota a sua anotação Que olhora a cabeça e barra me dançou Olha o guitar show no rock aí, menino Chama meu guita É mais uma do garoto, papai É do melhor sonjão do Nordeste Já que show no menino É galera da Global, todo mundo aí Te amar era tudo que eu queria Mas você somente me usou Sempre fui escravo no teu beijo No meu corpo, no meu cheiro Mas você não deu valor Hoje vejo se é você quem chora Se é ruim, está sabendo agora Não sou mais escravo do teu beijo No meu corpo, no meu cheiro Então por que me jogou fora? Pense bem Você não me ama, você não me ama Pense bem Você não me ama, você não me ama Pense bem Você não me ama, você não me ama Te amar era tudo que eu queria Mas você somente me usou Sempre fui escravo no teu beijo Do meu corpo, no meu cheiro Mas você não deu valor Hoje vejo se é você quem chora Se é ruim, está sabendo agora Não sou mais escravo do teu beijo Do meu corpo, no meu cheiro Então por que me jogou fora Pense bem Você não me ama, você não me ama Pense bem Você não me ama, você não me ama Pense bem Você não me ama, você não me ama E essa vai pra turma do CC Pra mim não tem mais jeito, a esperança já morreu A mulher que eu amava já ama o outro, não é mais eu Pra mim não tem mais jeito, a esperança já morreu A mulher que eu amava já ama o outro, não é mais eu Não sei por que será meu Deus, que eu vivo nesta solidão Às vezes me sinto só, no meio de uma multidão O amor é como o sol, nasce pra depois morrer Um ri e outro choram, ou os dois vão padecer O amor é como o sol, nasce pra depois morrer Um ri e outro choram, ou os dois vão padecer Pra mim não tem mais jeito, a esperança já morreu A mulher que eu amava já ama o outro, não é mais eu Não sei por que será meu Deus, que eu vivo nesta solidão Às vezes me sinto só, no meio de uma multidão O amor é como o sol, nasce pra depois morrer O amor é como o sol, nasce pra depois morrer Um ri e outro choram, ou os dois vão padecer E essa vai pra todos os cachaçês do meu Brasil Ando tão arrependido Não vê que o meu coração anda partido Chama bem Eu tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Oi, da boca pra fora Oi, da boca pra fora Oi, da boca pra fora Diga que não é verdade e que vai voltar E diga que não é verdade e que vai voltar E diga que não quer se separar Quando tô me desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Ando tão arrependido Não vê que o meu coração anda partido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora E estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade E que vai notar E diga que de mim não quer se separar Eu ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Vai me matar Vai me matar E a saudade de você vai me matar E a saudade de você vai me matar E a saudade de você vai me matar Se inscreva. 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 Se inscreva.